Realiza-se no fim de semana de 8 a 10 de julho a final do Campeonato Nacional de Futebol de Rua, o Complexo Desportivo de São Jacinto, em Aveiro. O evento prevê a participação de 300 pessoas carenciadas, no total de 18 equipas representativas dos distritos de Portugal, dos quais se excluem Vila Real, Castelo Branco e Leiria. O Futebol de Rua é um projeto desenvolvido pela Associação CAIS, desde 2004, dedicado ao desporto, mas com preocupações de intervenção social no combate à pobreza e exclusão social. Na apresentação deste evento, Luís Souza, da direção da CAIS, congratulou-se pelo facto de 75% das pessoas envolvidas terem apresentado sinais positivos de mudança. Nós temos conseguido pessoas que, a partir do momento que aparecem no futebol de rua, aparecem na equipa nacional que vai lá fora, que já foram contratadas, obviamente não, por equipas da Primeira Liga, o BB de facto é uma exceção, é o único, mas de facto outras pessoas, outros jogadores mais novos ou com outras dificuldades, conseguem enquadrar-se noutras equipas a nível nacional, de uma segunda divisão, de uma divisão regional, do que lhes já aconteceu. Um caso extremo de sucesso é de Tiago Correia, de 21 anos. Mais conhecido por Bebé, o jogador teve uma infância e juventude complicadas, com uma passagem de 9 anos pela casa do gaiato de Santo Antão do Tujal, em Loures. Mas o jogador disputou-o no desporto, começando precisamente pelo futebol de rua, onde foi o melhor marcador do Campeonato da Europa de 2009, passou depois pelo Estrela da Amadora e assinou contrato profissional com o Vitória de Guimarães. O jovem português nem chegou a estrear-se oficialmente pelos vimaranenses, uma vez que o Manchester United não quis perder a oportunidade, contratou-o por 9 milhões de euros e esta temporada será emprestada ao Besiktas, da Turquia. É com este sonho que grande parte do jovem se lança nesta aventura, que este ano conta também com a novidade do futebol feminino, num torneio paralelo com três equipas. A prova não impede também que pessoas mais velhas participem, de forma a poderem conviver e melhorar a sua vida. Se deparamos-nos com homens e mulheres bastante diferentes, passado 21 dias, do que aqueles que nos chegaram até nós. Agora, o potencial está lá, eu costumo dizer sempre, que o potencial do capital humano está presente em todos nós. É fácil associar rótulos a quem participa no projeto. Este projeto é um projeto para pessoas que estão numa situação de fragilidade social. Tem um imenso potencial humano, um imenso capital humano, imensas potencialidades que podem ser exploradas e que os podem levar a reintegrar o mercado de trabalho. Só precisa de uma oportunidade. E a prova disso é que, ao longo do estágio e do Mundial, trabalhamos com eles essas competências e se vê um requalificar das que já existiam e um ganhar de novas. Antes desta fase final, realizaram-se torneios concelhios e distritais, onde participaram quase mil jogadores e, após esta fase final, que se realizará em Aveiro, serão selecionados 12 jogadores que irão integrar a seleção nacional no Campeonato do Mundo que se disputa em Paris, de 20 a 28 de agosto. Recorde-se que Portugal foi vice-campeão europeu em 2009 e terminou no quarto lugar o Campeonato do Mundo de 2010. É tudo isso. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí